Bateu no joelho do Ronaldo. Vem bola do Isomano na entrada da área. Subiu o Viola. Gilberto Costa, pé esquerdo, dama. Jogou pra dentro da área, entrando o Viola. Olha a bola, passando pra fora. Foi a melhor oportunidade do Corinthians no jogo. O Mauro tá mais atrás. Autorizado o Isomano, colocando. A bola raspou na trave e saiu. É o Gilberto Costa, tomou distância da intermediária. Encheu o pé, a bola foi pro gol. Luiz Andrade tocou e a bola saiu por cima. Agora tem que caprichar, o tempo tá acabando pro Corinthians. 23 minutos. Olha a bola, Luiz Andrade saiu, vai entrando. Tira o Alencar em cima da risca. Subindo, a bola ficou atrás do Sérgio Gil. Dividiu ali com o Gilberto Costa, ficou caído o jogador. Olha aí o Sérgio Gil, puxou pro pé direito, pode ser agora. Aris Pavela salvando e dividindo com o Luiz Andrade. Torcida empurrando o time do Corinthians. No alto, fechado, o Isomano cabeceando. Luiz Andrade pegando. Cercado ali por todo mundo. Mas o Mano conseguiu cabecear. Tocando no meio pra quem? Tirou o Edu, Gilberto Costa. Pra o Isomano, pode sair o chute pra fora. Zé Carlos, Rogerinho, troca bem de bola. O Botafogo, olha o Gilson, olha o Rogerinho. Sobrou espaço pro chute, encumprindo o Ronaldo. Bateu o Sérgio Gil. Fechado, Luiz Andrade. Mais um escanteio. Continua a pressão corintiana. 43 minutos e 40 segundos. Luiz Andrade colocando a bola em jogo. 46 minutos. Devolução do Dida. Sérgio Gil. Termina o jogo nos 90 minutos. Botafogo e Corinthians ficaram no 0 a 0. Vamos para os pênaltis. Na prague. Encheu o pé. E a bola pegou o travessão do Ronaldo. O Botafogo já bateu. Oito vezes fez cinco gols. Essa é a oitava do Corinthians também. Fez cinco gols. Lá foi o Dama. Colocou o gol. Gol do Corinthians. Gol do Dama. Corinthians. Lá foi o gol do Corinthians. Tchau.